com deficiência da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. O presidente solicita aos deputados e as deputadas que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo aos parlamentares convidados e participantes de reuniões de eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem os termos eleitorais ou caracterizam pedido de voto. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da residenão anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Eu aproveito aqui para registrar a presença do Instituto Mano Dal, aqui representado por Débora, Débora e Letícia. Obrigado a presença de vocês aí. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa ainda o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Telefônica Brasil SA, Vivo do Brasil, prestando informações referentes ao requerimento de comissão número 9.358, 2024. E-mail recebido da comissão do senhor Antônio Marcos Blanc, vereador de Enreduto, denunciando que existe lei municipal de proteção aos autistas e o executivo está negando a assistência prevista para a compra de medicamentos. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Projeto de lei número 1529, 2023, primeiro turno, deputado doutor Paulo. E 2021, 2024, no primeiro turno, deputado Enes Cândido. A presidência avoca para ser relatoria do projeto de lei número 4.080, 2022, e 363, 2023, no primeiro turno, 747, 2023, e 2.241, 2024, em turno único. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Retiro da pauta os projetos de lei números 1.187, 2019, 1.648, 2023, 3.098, 2021, por falta de pressupostos regimentais. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 2.241, 2024, em turno único, de autoria do deputado João Magalhães, que declara de utilidade pública a associação de mães e amigos dos autistas de Maniuaçu, a Mã, com o sede do município de Maniuaçu. Como relator da matéria, opinei pela aprovação do projeto na forma original. Portanto, coloco em discussão. Incerça a discussão, em votação, projeto de lei nominal. Os deputados que o aprovam. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam se um não ou em branco, conforme queiram a favor ou contra. Deputado Enes Cândido. Sim ou não? Sim. Deputada Nayara Rocha. Favorável, presidente. Eu também sou favorável, portanto, aprovado o projeto. Agora passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Eu passo, então, a presidência, ao deputado Enes Cândido, para a votação de proposições de minha autoria. Votação do requerimento de autoria do doutor Maurício. Deputado doutor Maurício, em votação, requerimento. O deputado que isso subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Educação, pedido de providências para a designação de professores de apoio para atender aos alunos com necessidades especiais que têm esse direito. Tal medida é essencial para resolver os problemas apontados e garantir direito dos alunos ao acesso pleno à educação. Deputado doutor Maurício, do Novo. Na realidade, o projeto, a justificativa desse requerimento é o seguinte. Nós temos recebido, na nossa... nosso gabinete, muitas reclamações de escolas estaduais. A última reclamação foi da escola estadual de Machado, dizendo que não tem professor de apoio para dar atenção aos alunos com necessidades especiais. Especialmente alunos com autistas, com síndrome de Down. Então, a escola estadual está alegando que o Estado não fornece professora de apoio. Por isso, os alunos estão desassistidos. Estão tendo problemas. Nós tivemos, inclusive, aqui em Belo Horizonte, escola que relatou agressões de alunos autistas. Os outros alunos os agrediram justamente pelas suas deficiências e não tinha quem desse o apoio. Então, está faltando essas professoras de apoio. Nós, na realidade, sempre exigimos e pedimos uma equipe multidisciplinar, professoras capacitadas, de preferência, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga. Mas que seja uma professora que possa dar o amparo a esses alunos, não está acontecendo isso por parte do nosso Estado de Minas Gerais. Então, nós solicitamos que o secretário de Educação reveja esse posicionamento, porque é simplesmente um absurdo. Crianças com deficiência, muitas vezes intelectuais, e conviverem sem o apoio de uma professora preparada para isso. Então, esse é o motivo do nosso requerimento. Com a palavra, agora, o nosso presidente Enes Canto. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência o deputado doutor Maurício, presidente dessa comissão. Eu indago aos deputados e à deputada se há alguma matéria a ser representada nesta fase. Não havendo, então, a presidência destina a terceira fase, a segunda parte da segunda reunião. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado à presidência de vocês. Até mais para vocês. Obrigado, Aneta.